Meu nome é Ezequiel, eu adquiri o curso do Juliano através do site do Rafael Seabra, Quero Ficar Rico, assisti as quatro aulas gratuitas dele e logo em seguida já adquiri o curso porque eu fiquei muito empolgado em trabalhar com esporte, eu sempre acompanhei vários esportes desde pequeno, então ganhar dinheiro assistindo partidas de futebol, acompanhando, estudando os times é uma coisa que eu sempre gostei, então estou procurando estudar bastante, me dedicando para agora no começo conseguir uma renda extra e quem sabe no futuro, daqui a uns 4, 5 anos, viver só disso. Eu sou funcionário público e isso aí vai ser uma grande ajuda para complementar a renda por enquanto. E o pessoal ali, o material do Juliano, muito bom de qualidade, o grupo do Facebook pessoal está bem focado, compartilha bastante informação, erro, acerto que eles têm, aí ali é muito bom já para a gente corrigir também o que a gente faz de errado ou aprender outras técnicas, está sendo bem válido esse curso, então eu recomendo muito, estou bem satisfeito.